Aconteceu no dia 24 de novembro a primeira Conferência Nacional de Microseguros. Na ocasião, especialistas e grandes nomes do setor puderam falar sobre peculiaridades, regulação, proteção e distribuição do microseguro no Brasil. Microseguro tem que ter uma operação, então, segregada e especializada. Pode ser operado pelas seguradoras tradicionais? Pode, mas uma operação apartada, segregada. Por quê? Porque vão ter regras muito diferentes, muito próprias. Inclusive, esse aspecto contábil, fiscal, então, não pode ser uma operação que se jogue na mesma vala comum das seguradoras tradicionais. Não haveria um momento mais oportuno para discorrer sobre o microseguro, microseguro esse, que é a democratização do seguro, é o acesso ao seguro, é a disseminação da cultura de seguro de uma forma geral. Não só para as classes socioeconômicas diferenciadas, mas para todos, né? Via um produto, via uma necessidade pontual. Então, realmente, uma conversa muito oportuna, num momento muito interessante para isso. O evento foi realizado em parceria entre a Associação Nacional de Microseguros, a ANM, e a EducaSeguros, e trouxe ao mercado uma discussão sobre a importância do produto em um cenário de pandemia e recessão econômica. A pandemia tem impulsionado o microseguro, né? É um produto de baixo custo que ajuda a suprir lacunas de proteção de população de baixa renda, né? Quando a gente se depara numa situação tão dura como a pandemia, eu acho que isso desperta na população uma questão do risco, né? E escolhas precisam ser feitas. Com uma grande audiência, o evento foi um sucesso e cumpriu a missão de alertar todos os players do mercado para um seguro pouco explorado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho